A CIDADE NO BRASIL Trazer prazer de São João Cheguei com meu batalhão de ouro Vim trazer prazer de São João Eu ainda estou firme, meu povo faz tremer o chão Com pandeira e matraca, maraca de prata na mão Eu ainda estou firme, meu povo faz tremer o chão Com pandeira e matraca, maraca de prata na mão Com pandeira e matraca, maraca de prata na mão Cheguei com meu batalhão de ouro Vim trazer prazer de São João Cheguei com meu batalhão de ouro Vim trazer prazer de São João Eu ainda estou firme, meu povo faz tremer o chão Com pandeiro e matraca, maraca de prata na mão Eu ainda estou firme, meu povo faz tremer o chão Com pandeiro e matraca, maraca de prata na mão E até a próxima! E aí